Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Akatsuki, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, então vamos lá, em 3 e 2 e agora 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, é super legal e divertido, yeah! Bom, Rinnegan pronto, ok, bandana pronta, ok, cabelo laranja, tá tudo certo agora, agora é só eu ir lá, eu tenho certeza que eles vão acreditar em mim Vai ser muito engraçado a cara deles caso eles descobrem que eu tô trolando, mas eu acho que eu tô com medo também que eles acabem comigo se eles descobrem isso Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem, pai! Tudo bem, pai! Bom, vocês sabem que eu reuni vocês aqui, não é? Isso, tá meio rosto hoje, pai! Vocês sabem como eu reuni vocês aqui na Akatsuki, não é? Como que é Akatsuki? Akatsuki! Ele tá meio diferente, né? Um pouquinho, né? Eu tô diferente? Uhum! Não, jamais! Eu sou Pedro! Como é a história aí? O que é que tem minha voz? Ah, tá meio estranho isso aí! É, um pouquinho diferente do que o normal! Não, ela tá normal, vai! Certeza! Bom, então, vim aqui hoje falar com vocês porque eu tenho mudanças para começar! Que mudanças? Mudanças? Uhum! Você sabe que a missão nossa... Qual que era a nossa missão mesmo? Hum, reunir as bijus! Isso mesmo! Essa era a missão! Hum, era? Agora vamos mudar! Como assim mudar? Vamos reunir... Por que mudar? Vamos reunir... Deixa eu pensar em uma coisa aqui... Vamos reunir os cagues! Os cagues! Os cagues? Como que é a história? Por quê? Por que os cagues? Eu quero os chapéus dele! Sempre quis! Mas... Mas, bem! E a dor? Hã? Então, vai ser a dor de eles perderem o chapéu! Mas, por que vocês sempre ficam falando só de... Vou mostrar a verdade... A dor no mundo... Dois, não sei o que... Então, eles vão ficar com dor de perder o chapéu! Isso tá meio estranho! É, muito estranho, né? Você acha que ele tá estranho? Um pouquinho... Kisabi, você acha estranho? Então, o que você quer dizer do chapéu? Tá meio esquisito, né? Pera, você já tinha um chapéu? Ah, eu já tinha um chapéu! Peguei muito tempo atrás! Pera, pera... Não é possível, não é possível, não! Não, não! Eu tô maneiraço! Pegou o chapéu, é? Tô maneira... Tô maneiraço! É meio antigo esse chapéu, né? De onde que é antigo? Bom, você sabe que é do terceiro Hokage ainda, né? Ah, isso aqui é do terceiro? Aham! Ah, isso explica muita coisa! Por quê? Nada, não tá! Então, mas eu preciso dos outros Kage também! Eu quero do Kazekage... Aham! Do... Do... Do outro Kage lá, do Haikage... Tsukikage... 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 Né... E do raro lá, é o Hoshikage lá, que é... Que é diferente lá. Não, p... Que é mais diferente? Ah, diferente? Tudo Kage, quero! Pera, pera, seu cabelo tá meio diferente... Não! Tá laranja! É porque esse é o novo caminho! Hum... 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 Ah, entendi! Tudo Kage... Isso mesmo! Eu fiz o sétimo caminho da Katsuki! Hum... É, ele tem habilidades diferentes! Tá desconfiado! Tá desconfiado! Tá desconfiado! Tá desconfiado! Tá desconfiado! A Kona é a pessoa que mais conhece! Que foi, Rida? Ah, então... Que foi, Rida? Você tá desconfiado, Rida? Tá desconfiado! Ah, é, Tola? Ah! Ô, Rida! Agora vai ficar brabo! Ah... Tô! Vai! Deixa eu aproveitar também, então! Que isso? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Me... Ah, não! 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 Pronto, aproveitei que eu... Ah, não! Ah, que bom! Você sobe, Pronto! Acho que eu vou olhar os quartos um pouco! Gente, eu acho que vocês deviam parar com isso e continuar o plano, né, Pen! Lembra? De reviver a Kagu, quer dizer, de reunir as biju? Uma história? Pera, o que você falou? Uma história aí? Não! É... Eu... Eu escutei e revivei alguma coisa! É... Eu não falei nada de reviver, né? Ó, revivir! Reviver o poder secreto das biju, a Jubi, né? Ó, revivir! Ah... Entendi, entendi! O que você acha disso, Itachi? Eu acho que o Pen é bem diferente! Eu também acho! Eu também acho! Muito diferente! Mas eu concordo com ele! Bom, mas eu vou começar fazendo uma coisa, quando... Pra pegar os chapéus dos cagues! No que? Hum... Vamos mudar as duplas! Duplas?! Não, eu vou cuidar! Finalmente! Finalmente! Hum... Nas duplas, que irei colocar, vai ser o seguinte! Eu que exame, não! Eu que exame! É... Bom, antes eu... Dependendo do presente que vocês vão me oferecer, eu vou mudar as duplas, hein? Então você é comprado! Presente! Qual... Qual presente você irá me dar? Eu vou te entregar uma maçã! Maçã! Uma maçã! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Que exame! Presente! Miscoito! Miscoito! Né! Sasori! Presente! Sasori, é! Pera aí! Presente agora, Sasori! Vamos! Né! Isso aqui foi mais maneiro que você estuda! Ah, é? É! Aí, ó! Ah, é! Eu vou dar uma coisa então pra você! O que? Muitos pães, né? Não entendi a referência! Bom, já que Itachi me deu o melhor presente, ele vai ficar com a melhor dupla, né? Ah, finalmente! Comigo! Ah, beleza! E o que exame? Ah, o que exame? Então, é que... Pera, você gosta do que exame? É, porque meu companheiro sempre foi um espadachim, sabe? Ah, pode ser esse aqui, ó! Por favor, escolha ele, por favor! Ai! Voltei! Deixa eu aproveitar! Deixa eu perguntar! É, Ridão, você gostaria de ter dupla Kuitat? Ah, tanto faz! Ai! Voltei! Quer ter dupla Kuitat? Tanto faz! Ai! Deixa eu aproveitar o pouco também! Dupla Kuitat? Ai! Voltei! Ei! Por que não faz dupla comigo? Eu sou o Kakuzu! Eu e o Kakuzu então! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais o Ridão! O tempo todo! Reclamando das coisas! Você sabe que a dupla do Kakuzu não pode muito, né? Ah... Por quê? A última dupla! Ele chegou a derrotar, né? Né, Kakuzu? Ah! Ele só escorregou de um lugar muito alto! Ah! Mas se o Kakuzu sair da linha eu dou um jeito, né? Ah! Mas ele pode falar para a gente confiar nele, né? Nossa! Calma! 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 Lembra que a gente tem que completar as bestas de cauda, né? Por que você botou a tua máscara da Ambu antiga? É porque eu vou pegar o chapéu de Hokage. Bom, vocês ainda estão desconfiando que eu não sou o Pain, né? Bom, isso tá meio estranho, mas é um certo caminho, beleza. Vem cá! Ó, eu tava testando já antes aqui. O que é isso, né? Aqui. O que? Olha só, vocês vão ver. Subacutense! Olha isso. Testa lá, testa lá, Sasori. Vai lá. Alguém foi lá. Alguém foi lá. Alguém foi lá. Que que foi lá? Que que foi lá? Que que é aquilo lá? Tá tentando se livrando, tá? O que que é aquilo ali? É o Zetsu? É o Zetsu. É o Zetsu. Me volta! Não quero ser selado não! 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 Ah, você já ia ser selado mesmo. Ah, quer dizer, não. Jamais. O quê? Você achou que eu ia ser selado? Não! Jamais! Não! Nem pense nisso! Não! Não! Eu não sei selado! Não! Eu não quero! Mas você já ia ser selado com a caguia mesmo! O quê? O quê? Nada! Quem é caguia? Fala de novo aí! Ninguém! Ninguém! Ah, não vou! Ah, não vou! Não vou! Não vou! Ah, eu vou ficar assim, ó! Vem aqui! Pronto! Quem é caguia? Eu quero saber também! Caguia? É! Ah, é aquela história! Ai, nossa mãe! O quê? É mãe do quê, Zatsu? Nenhuma! Ele não falou nada! Pera, minha mãe é malte! Ela não é caguia, não! Não tô falando do chakra! Ai, ai! Nenhuma! Não, não, não! Que isso? Prendeu aqui, velho! Sai de perto! Sai de perto! Sai! Sai! Não, sai! Ai! Gente! Usei sem querer meu Helegan errado! Desculpa! Nossa! O que você não tá legal! O que você não tá legal! Nem doeu, né? É! Cadê a Neidara? Eu também! Neidara? Acho que ele se mandou! Ele não sumiu de novo, não! Ele não sumiu de novo! Ele se demitiu! O que você tá limpa!? Olha, eu acho que ele é muito difícil! Preciso de mais alguma prova? Para mostrar que eu sou o Pen? Não! Parece o Pen mesmo! Já que é isso, então eu vou destruir esse Tatuagedomoso Nããããããão Na verdade pode, vou destruir junto Não Ela é muito difícil para destruir Eu também é Paredes de água Não, a mão não, eu gosto da mão A mão não é Eu gosto da mão A mão não é É a parede de água Kizami, o que você está fazendo para a arede de água? Cês querem destruir a estátua? Cadê a estátua? Que que cê tá fazendo, pira... É... Parelha de água. Cadê a estátua? De castigo, você irá em dupla com o Kakuzou. Eu? Me. Ah, terei muito bem você como dupla. Ó a saberrada, gosta dele, hein. Calma a saberrada, para. Tira essa saberrada perto de mim. Eu não gosto que suguei meu chakra. Cê sabe com quem eu lutei já? Com quem? Primeiro o Hokage. Mas perdeu. É verdade, é. Mas sabe com quem eu já lutei? Você não? Primeiro o Hokage. Primeiro? Não. Ele tem um ponto. Mas perdeu. Ele também tem outro ponto. Ele sabe que cê tá aí. Eu sabe. Eu tô usando o meu Rinnegan. Eu tô usando. Cê gostou de nadar, né, aqui, Ridan? Oh, eu gostei. Tá. Voltei. Ai. Voltei de novo. Ai. Tá, eu vou com vocês. O Kaku é muito chato. Ai, ele chegou. Né. Ei. Vamos, dupla. Eu e você. Não. Né. Gente! Ah, não. Voltei. Chegou. Onde cê tava, Ridan? Aqui dentro do Shubaku Tensei. Ridan? Isso era o Deidara. Quer dizer, Deidara. Socorro. E qual tem que desistar? Segue aqui. Ele tá aqui mesmo. Tem que escavar, calma. Como é que tira ele? Escava, escava. Vai, tira, tira. Gente! Me desculpa. Eu vou sem querer, Deidara. Não, era por isso que ele tava sumido. Era por isso que ele tava sumido. Sasori. Eu agradeço a você. Eu agradeço a você. Eu deixei ele. Bom, Sasori. Ah, pera. Você tampou ele de novo? Não, não. Vou chamar Sakura, hein, Sasori? Não vai, é. Chamar Sakura, hein? Também é. Chamar Sakura, hein? Não, não. É o cara mais forte, né? Ah, é, é. Quem me colocou aqui de novo? Deidara! 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 Olha pra cima! Olha pra cima! Não! 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 Vocês provocaram Pain! Pain, calma. Calma, Pain. O que, Pain? Gente, eu queria falar uma coisa assim. Ai, não deu certo. Esse barulho de água na cara, assim. Ele ficou bravo? Eu queria acalmar ele um pouco. Então, eu queria falar uma coisa pra vocês, sabe? Fala uma coisa pra nós. É que, realmente, eu não era o Pain, sabe? Ah, não, é. Era só pra trollar. Meu amigo falou assim, ah, duvido se você trollar com a Atos aqui. Você não conseguiria. Daí eu falei, ah, eu consigo, entendeu? Teu amigo é... Mas vocês não ficaram bravo comigo, né? Não. Aí, por isso eu peguei o Rinnegan do Nagato, entendeu? Gente, que tem que indicar todos os nossos poderes nele. É... Não, tu me acha, não é bobo. Por isso eu tinha uma precaução. Que precaução? Que precaução? Que precaução? Ah, não. Né! É isso, hein? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Chuba que eu tei em C pra vocês aí, ó. Boa sorte. Boa sorte pra vocês aguentar o Chubaku Tc aí. Chubaku Tc aí. Chubaku Tc aí. Chubaku Tc aí você. Chubaku Tc aí você. Vai. Boa sorte aí pra vocês. Não. Não. Tchau. Ai, ai, ai. Ai, eu tenho que... Eu tenho que lembrar onde é que eu deixei o Pain. Verdade. Senão o tempo pode... Ficar esquisito. Pera, você não sabe onde é que você deixou o Pain? Ah, tô indo!